Música Olá pessoal, muitas vezes a tosa pode causar uma mudança no comportamento do animal e aí é o momento de tomar algumas atitudes para ajudar a melhorar o humor dele. A primeira vez que o Snoop foi tosado, Juliana ficou preocupada. Ele ficou um pouco triste, meio amuadinho, porque ele é bem brincalhão, bem alegre e no dia que fez a primeira tosa, que foi bem baixinha, sentindo um pouco amuado, meio tristonho porque ele é meio agitado, né? E de repente ficou quietinho e falou, nossa, o que aconteceu? O dono desse pet shop conta que já passou por vários problemas desse tipo. Já ocorreu de cliente me ligar perguntando porque o cachorro estava chateado, né? Aí eu expliquei que é comum que ele fica um pouco... ele perde um pouco da noção porque tirou os pelos, né? Mas eu expliquei, tipo, colocar uma roupinha que isso seria sanado e funciona. A adestradora explica que essa situação é comum entre os cães depois que são tosados. Isso ocorre principalmente entre os títulos e lhasa apso. Como eles são tosados com mais frequência, eles têm mais tendência de terem a chamada depressão postosa. Normalmente, eu costumo comparar com nós humanos. Uma vez que você tem o cabelo comprido e você corta, você sente falta. Todo mundo vai reparar em você porque você está diferente. E com os cachorros é a mesma coisa. Então, principalmente, a primeira vez que tosa, ele se sente desprotegido. É aquela coisa... quem eu sou? Tem uns que deixam de comer, tem outros que ficam lá e os donos acabam tendo que recorrer ao veterinário. A reação dos cães, muitas vezes, vai depender de como o dono vai reagir com o pet. Algumas atitudes podem fazer com que o cachorro fique ainda mais depressivo. O dono que pega no colo, coitadinho, abraça, acaba deixando o cachorro mais deprimido porque ele se sente assim, agora eu estou desprotegido, o que está acontecendo? O meu dono está vendo, está me abraçando demais, o que será que está acontecendo? Aí eles ficam super inseguros. Por isso, a melhor forma é agir como se a tosa fosse algo normal. Se for uma maneira positiva, o cachorro vai ver que isso é natural. Então, para as primeiras tosas, quem nunca fez tosa, pôr uma roupinha no primeiro dia, se tiver calor, deixa um pouco de horas, sai para passear com o cachorro, brinca, dá um osso gostoso, faz uns brinquedinhos que põem ração dentro. Então, assim, dá estímulo para o cachorro não focar nisso e voltar a ser natural. E é o que Juliana faz. A cada tosa, ela procura distrair o Snoopy. A gente age naturalmente, como todo dia, a gente dá brinquedinho, ele brinca, a gente dá atenção para ele, faz carinho, muito elogio, brinca. Então, aí ele acaba esquecendo. E quando é frio, que às vezes é tosa, a gente coloca uma roupinha nele também. A adestradora ainda conta que os elogios podem tanto ser bons quanto ruins. Depende do excesso. Então, se o cachorro nunca foi elogiado, e do dia que ele foi tosado ele passa a ser super elogiado, ele não vai saber o motivo. Então, ele vai ficar meio que estranhando. Então, assim, pode elogiar, mas eu acho que tem que brincar, tem que sair, tem que passear com o cachorro, tem que tirar o foco dele. Mas sempre da maneira positiva. Interessante, né? Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto